Que é o seguinte, novamente, imagem, aquela coisa, cara, imagem assim, tipo assim, clássica imagem do canal do Rusmea, aquelas imagens podres, aquelas letras em chinês, coreano, em legenda passando embaixo, porque isso aqui foi super pirateado, 240 fps, sabe, tirado praticamente da deep web coreana. Enfim, clássico, né, porque conta, diz a lenda que quanto mais granulado a imagem do, do vídeo do Rusmea for aqui de apresentação, mais raro é o material, dito isso, obrigado, Pedro, obrigado pelo superchat, Pedro, depois relato, vou nem abrir mais o armário hoje, obrigado pelo superchat, Pedro, arigatou, arigatou. Então, Kupinchas, esse daqui foi uma inscrita, uma autora que enviou a Kinochita Mina, todos os nomes que aparecem aqui são nomes falsificados, aparecem três pessoas nessa história, são dois amigos de infância, que eu explico durante o relato, viu, um deles é o Taka, particularmente interessante esse caso aqui, porque ele contou com a explicação de uma médium famosa, a médium Yoshino, e sem explicação dela, é um relato legal, dramatizado, viu, mas com a explicação dela, fica bastante mais interessante, assim que registro de chamada, é o nome desse relato aqui, segue a adaptação. Kupinchas, a mina Kinochita Mina, conta que certa feita, estava, de tardezinha, no barco com os amigos, quando os amigos propuseram, vamos para um lugar assombrado? Acerto. Hã? Ela, como assim lugar assombrado? Enfim, vamos lá, sabe, fazer um, entende, conhecer, fazer um quimô da mesa, uma prova de valentia. Só que ela não queria, porque ela, sabia que era médium, ela enxergava fantasmas desde cedo, só que foi tão provocada, né, tá com medo, é com a gente, e foi, então a gente vou deixar tudo. E ela falou, tá bom, topo, só que é o seguinte, a gente não vai descer do carro, porque, vocês sabem, né, em filme, o que desce do carro, o que desce, morre, no filme. Aí o outro revés, não, não, quem morre é quem fica no carro, então se tu ficar no carro, vão matar tu, os dois ficaram, os três ficaram. E ficaram naquela, né, no filme, geralmente quem morre é quem desce do carro, enfim, anyway, o fato é que os três decidiram, então, subir no carango, ir para um dito, alegado, lugar assombrado. Nisso, o alegado, lugar assombrado, eu pergunto, para que lugar assombrado que a gente vai? Que eu não sei de nada, eu falo assim, não, não, tem um monte aqui pela região, estamos falando de Tóquio, viu, em algum lugar de Tóquio, na verdade, o Tóquio é, Tóquio mesmo, viu, não foi, declarado, foi um dos distritos. E eles subiram no carro, geral e tardezinha, e começaram a andar, e andaram, ó, e muito, e muito. Como aparece túnel aqui, eu acho que eles, se eles andaram muito, eles devem ter andado uns 200 quilômetros. Provavelmente, estavam entrando na área de X-Walk, eu acho, viu, ou será que, enfim, eles não deram lugar, né. E foram contando histórias de terror. Se assustando mutuamente, né. Veio se arrastando. E ela, não é nada divertido isso. Aí, ela contou que passaram por um túnel, e nesse momento do relato que ela explica, né. O de amarelo ali, é amigo de infância. E o lá do fundo, o Taka, eles se conheceram há mais ou menos 5 anos, ficaram muito, muito amigos. Eu falei, não são namorados, eu não era namorada deles, nem nada, eram só amigos mesmo. Enfim. E aí foram, e foram, até que chegaram num lugar bastante ermo. Sem luz. Não passava carro. E aí, o que que é isso? Aqui é um ponto de lugar assombrado que eu descobri. Certo? E é o seguinte. Aí o de trás do Taka. Aí, querida, vai lá, desce, desce tu. Certo? Porque, tá ligado, né. Pra provar aquele esquema lá de quem fica no carro. Você tá com medo de descer, né, é isso, é isso que o de amarelo, né. Ah, então desce tu primeiro, Taka. Como assim? Tá com medo, Taka. Vai, desce aí. O Miyamoto. O Miyamoto é amarelo. Não, não tem medo não. Então prova, desce. Deixa as coisas aí. Ele deixou a bolsa dele, uma pochetinha, né. No banco do carro. Vai lá e volta. No que falou isso, ele pegou o Miyamoto, o dono da... Daquele furgão. Apertou um botão e fechou a porta automática. E travou a porta, deixando o Taka do lado de fora. A mina e o Miyamoto rindo dentro do carro. Rachando o bico. E o Taka lá fora. Pô! E... A quinta série, desgraçada, né. Arrancaram. Deixando o Taka lá no meio. Eu já passei por isso. Eu jurei que a próxima vez que fizessem comigo é matar. Eu mataria. Eu mato o que me fizer com isso comigo de novo. E eles arrancaram, né. Só que estranhamente... Tocou o telefone... Do Taka que estava lá fora correndo atrás do carro. E eles lindam, achando o bico, né. Ele... Para o carro. Para o carro. Ela... Para, para. E ele... Não, um pouquinho, um pouquinho. O telefone tocando, tocando, tocando. Quando ele ouvir essa voz... Essa voz grotesca. Abre o carro. Para o carro. Abre o carro. Abre o carro. Uma voz estranha, assim. Não tinha nada a ver. E nisso o Miyamoto estava dirigindo. Conseguiu ver pelo retrovisor a cara do Taka que estava correndo atrás. E quando ele viu a cara do rapaz correndo, ele acelerou. E ela perguntou. E ele quase em choque. Falou assim... Quem está correndo atrás. A cara... A cara dele mudou. Não é mais a cara do Taka. E ela sentindo uma coisa super estranha. Vendo o celular e aquele monte de informação ao mesmo tempo que sentia com uma voz. Para o carro. Ela... Esse carro precisa ser parado agora. Aquela voz dizendo para ela. Ela forçou o Miyamoto. Parou o carro. Parou de tocar o telefone. Eles ficaram parados ali na estrada. Tudo muito bizarro. A voz, o rosto, o telefone tocando. E aquela sensação que ela teve. Ela falou que se ela não parasse o carro, algo de muito ruim ia acontecer. E cadê o Taka? Cadê o rapaz lá fora? Correndo de tanto medo. Já tinha perdido no pulmão. E aí começaram a ouvir os passos dele. Correndo atrás. Chegando, se aproximando do... Do furgão deles. Tuk, 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 tuk. Olha lá. Era o Taka mesmo. Desmaiando de cansaço. Com um palmo de língua para fora. Seu... Isso é brincadeira que se faça. Quase morto, né? Desculpa, já. Logo de cara, eu comecei a pedir desculpa. Não foi a brincadeirinha, caralho. Isso não é brincadeira que se faça. Agora que eu penso, começa a... Tá vendo que tem coisa errada aqui, né? A voz, o rosto mudando, o telefone tocando. Como você tá correndo? E ainda por cima, foi o que o meu irmão falou assim, né? Do telefonema que ele deu. E foi o que o Taka falou. Que telefonema? Eu tava correndo com todas as minhas forças. Que telefonema? Além de que, o telefone ficou no carro. O meu celular ficou no carro. Ficou aquele debate assim, sabe? Peraí, tu não telefonou? Tá aqui, ó. Tá aqui que tu ligou. Eu tô dizendo, tá aqui, o telefone ficou no carro. Eu fiquei sem telefone nenhum, porra. E aí ele... Tira. Realmente, tava dentro do carro. Tá aqui, ó. Então, quem tocou o telefone? Pegou, verificou e tava lá o registro de chamada, naquele horário. Seu telefone tava no carro. Que caralho é esse registro de chamada, né? Pro seu nome do relato. Os três, então... Pegaram essa história. Conversaram entre eles, ficaram num mistério. Nunca descobriram o que que era. E decidiram não contar pra ninguém mais, por anos, né? Aí, quando surgiu a oportunidade no canal de TV, decidiram mandar, desde quando dessem com nomes trocados. Beleza. Acontece que a médium Yoshiko, Shimo Yoshiko, ela deu uma explicação bastante curiosa, porque ela disse que esteve no local, nesse lugar onde ocorreu esses eventos aí. E ela contou que lá não tem fantasma. Olha que estranho. Tá, então que diabos é isso? Por isso que eu penso que eu falei ali no comecinho, no relato, que só o relato por si só, misterioso do jeito que tá, já é assustador. Mas com a explicação da médium, a proposta da médium, né? Porque não é que isso é explicação, é uma hipótese, né? Afinal, não é prova nenhuma. Fica bastante mais interessante. Não tem fantasma nessa história, ela falou. Como assim, então? O que que fez todos esses eventos? Tocar o telefone, a voz, o espelho? A vontade do rapaz correndo foi tão grande, mas tão grande, que saiu dele o Ikiryu, a alma viva dele, fortificada pelo guardião espiritual dele, fazendo criar esses efeitos. Eu preciso, eu quero tanto alcançar aquele carro, eu preciso tanto alcançar o carro, que a vontade dele saltou na frente. E essa vontade criou esses efeitos. Sensacional, né? É o chamado de fenômeno de Ikiryu no Japão, ou a saída do duplo etéreo. A viagem astral. Só que modelo japonês. O fantasma de vivo. E! Na explicação dela, o Taka, ele acabou fazendo o efeito no telefone. Já a voz e o rosto dele foi o guardião espiritual do rapaz. Que é um senhor de idade antigo, geralmente o avô, né? Que morreu, o espírito dele que cuida. E esse que fez a voz, akerou, abre o carro. E o rosto lá atrás. Detalhe. Quando um espírito guardião, ela explicando, né? Quando um espírito guardião se manifesta em situações assim, o espírito guardião acaba se vingando dos detratores. De que forma? A garota não consegue namorado, nem noivo, nem casamento. Ah, não brinca. Não faça essas brincadeiras depois, ó. O mesmo coisa com o rapaz. E isso quando... Segundo a crença japonesa, tá? Isso quando o espírito guardião, ele é mais ou menos bonzinho. Ele começa a criar situações em que tu não consegues dar bem na vida, ou financeira, ou emocional, amorosa. E isso quando ele é bonzinho. Porque quando ele é ruim, esse guardião espiritual, ele te provoca acidentes de pequenos a grandes. Essa é a crença que existe no Japão. Sensacional, né, cara? Ou seja, a vontade dele é que fez o telefone tocar. A vontade dele, que talvez teria dado energia pro espírito guardião dele fazer os eventos, os efeitos, né? De voz e do rosto dele mudar. Inclusive, passando a mensagem pra ela. Para o carro, faz ele parar o carro. Né? Ai, pra luz! Ai, ai, que é do... Ai. Ai, ai, que é do...